Olá, aqui é Lucas Guimarães e irei interpretar para vocês a primeira parte de Romance de Amor e, na sequência, o clássico da Seresta, Noite Cheia de Estrelas. Amor Amor Noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata, qual uma chuva de prata de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas o teu cantor. Revelando a lua airosa, a história dolorosa deste amor. Lua, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar meus desejos, sufocá-la com meus beijos. Canto e a mulher que eu amo tanto não me escute está dormindo. Canto e, por fim, nem a lua tem pena de mim. Pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Lá no alto a lua esquiva, está no céu tão pensativa. As estrelas tão serenas, qual o dilúvio de falenas, andam tontas ao luar. Todo astral ficou silente para escutar o teu nome entre as endeixas e as dolorosas queixas ao luar. Lua, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar meus desejos, sufocá-la com meus beijos. Canto e a mulher que eu amo tanto não me escute está dormindo. Canto e, por fim, nem a lua tem pena de mim. Pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Antes de encerrar esse vídeo e pedir que vocês curtam, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal, eu gostaria de chamar uma pessoa sem a qual não seria possível gravar estes vídeos que, obviamente, estão com uma qualidade superior à normal, que é o meu amigo João Mazotti. Vem aqui, Joãozinho. Baixa um pouco aqui para o pessoal te ver. Baixa, baixa. Esse aqui é o rosto por detrás da câmera que gravou estas imagens tão bonitas que vocês viram. E agora sim, eu quero, por gentileza, que se vocês gostarem dessa interpretação, que curtam, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigado pela audiência.